O verde da floresta em destaque, flores e animais silvestres. O Bosque dos Papagaios é uma área de preservação em meio à capital do estado de Roraima. Entre os 12 hectares, há árvores nativas da região amazônica e 5 quilômetros de trilhas ecológicas. Além de conservar o meio ambiente, uma homenagem para as aves da região. Aqui nessa área, antigamente, até hoje ainda existe, mas antigamente mais ainda, existe um grande número de papagaios que aqui habitam, nesse local que nós estamos hoje. Que é o Bosque dos Papagaios. Então, um grande número mesmo, um grande grupo de papagaios que sempre andam por aqui, moram por aqui, saem, percorrem outros longos percursos, retornam para cá. Onde também temos um grande número de alimentos para eles. Então, é a casa deles e tudo a ver com o nome, dedicar o nome aos papagaios. E não precisa ir muito longe para encontrar espécies livres na natureza. Porém, para atender animais que sofreram de maus tratos, em 2012 foi construído o mantenedor de animais. E aqui é possível ver bem de perto 15 espécies diferentes. Essa daqui é a Maitaca da Cabeça Azul. E o mais importante, gente, é que são animais que não tinham mais condições de viverem livres na natureza. E aqui eles recebem todo o cuidado especial para viverem bem e com saúde. Olha só que linda! Eles vieram de tráfico, de várias outras doações, pessoas que pegam um pássaro e levam para sua casa. No começo é tudo bonitinho. Quando ele cresce, uma arara começa a destruir, fio, quebrar as coisas. Aí não querem mais. Aí a pessoa pensa que é assim. Não quero. Não é assim. A gente tem os setas, que é uma parceria que a gente tem muito com os setas. Os animais vieram todos dos setas, do Centro de Triagem e Tratamento de Animais Silvestres. Que são animais que não têm mais condições de voltar à natureza. Então a gente tem esse mantenedor aqui para amenizar um pouco o sofrimento deles. Para o chefe da biodiversidade do bosque, o contrabando de animais pode ser evitado. Se alguém chegar na sua casa oferecendo um papagaio por R$ 50, não compre. Não fique com pena, que se você ficar com pena você vai comprar. Ah, mas vai morrer. Deixe morrer, porque o cabra não vai pegar outro para trazer aquele que teve prejuízo. Então a pessoa, a melhor forma é não comprar ou então denunciar. Somente em julho deste ano, o bosque recebeu a visita de aproximadamente mil pessoas. Essa é a primeira vez que o Fábio visita Boa Vista. Com boas lembranças na mala, ele não tem dúvidas do que mais lhe chamou a atenção. As araras aqui à minha frente. Muito bonito mesmo. Para viver essa experiência, não precisa pagar nada. A população de Boa Vista, aqueles que conhecem, então até aqueles que não conhecem, que tem muitos ainda que não conhecem, o Bosque dos Papagaios fica aqui no Paraviana. Está aberto ao público, podem vir visitar. Esperamos vocês, estamos aqui para receber da melhor forma. E aguardamos você aqui para visitar esse local aqui bonito e agradável. Fábio visita a nossa obraopta do agosto e não conhecem.